Fala pessoal do canal da barbearia Homem da Barba Estou aqui passando para convidar todos vocês Para participar do mega workshop Semana do Barbeiro Onde a gente vai encher essa plataforma De conteúdo, de curso de barbeiro Ensinando a galera a cortar cabelo Do absoluto zero E totalmente gratuito Você que quer se capacitar Você que está sem profissão Está desempregado Quer ter uma nova profissão E o melhor de tudo Não pagando nada Eu vou te passar esse conhecimento Porque eu tenho uma missão Que a minha missão É transformar a sua vida De passar todas as minhas técnicas Sem te cobrar nadinha O que eu peço É que vocês compartilhem o nosso vídeo Para a gente estar podendo Alcançar novas pessoas Porque nesse exato momento Tem pessoas que estão passando por dificuldades Tem pessoas que estão sem perspectiva de vida Tem pessoas que até mesmo não tem nem o que comer E eu sei que o curso de barbeiro É um curso de barbeiro Que muita gente cobra caro Para poder te ensinar aquele conhecimento Mas eu aqui vou te passar de forma gratuita Não esquece de deixar seu joinha Não esquece de se inscrever no nosso canal E venha participar da semana do barbeiro Onde eu vou te encher de conteúdo Beleza? Fechou? Vem com a gente Ali estão alguns alunos nossos Que estão praticando o nosso curso Eu vou estar postando diariamente Vários vídeos Eu já estou postando diariamente Diariamente vários vídeos Para você Para você mesmo Você que nunca cortou cabelo E se você assistir desde o início Dos nossos vídeos Você vai aprender a cortar cabelo Assim como nosso amigo aqui Já isso Chegou zerado E acabou de executar um corte Às vezes eu estou chamando o pessoal aqui Para participar da semana do barbeiro Onde eu vou passar o conhecimento Totalmente grátis Para a gente alcançar essas pessoas Que não tem perspectiva de vida Essas pessoas Que às vezes não tem condição De pagar um curso E eu só quero que a galera compartilhe Para ver se a gente alcança mais pessoas E não se esqueça De se inscrever no nosso canal Fechou? Irmão